Você tem que ser mais arrogante do que gente... Eu tomei porrada igual a todo founder. O segredo para captação é um só. O melhor investidor é empreendedor. Olá, meus queridos e minhas queridas. Se você tivesse a oportunidade de conversar com a Muripinho, um dos maiores investidores anjos do Brasil, já tem 43 investimentos. Sete exits, investe desde 2011, já em rede com mais de 20 milhões investidos. Sim, 22 milhões investidos. 22 milhões investidos e acabou de fazer uma rodada própria, captação para a empresa dele, Investidores.vc, de 2,9 milhões de reais. Ou seja, o cara entende. Eu sou Saulo Mequiles, esse é o Doutor Startup Cash. Estamos aqui hoje com a Muripinho. E aí? Obrigadão, meu irmão, por estar aqui. Obrigado pelo convite. Faça seu personal pitch. Quem é o Muripinho? A Muripinho é, em primeiro lugar, um empreendedor que passou por vários personagens desse ecossistema. Então, eu criei uma empresa de software, como muitos começam. Depois, eu fui transformando um pouco isso, virando cada vez mais digital. Comecei a fazer investimentos anjos, porque os amigos da época também estavam fazendo negócios legais. Aí, entendi que startup era um jeito de escalar e em uma empresa de consultoria e serviço, eu não conseguiria isso. Então, comecei a empreender, larguei todo esse mundo do consultivo, da fábrica de software e comecei a fazer startups e pequenos investimentos com amigos. E quebrei a cara várias vezes. Fui para o Vale, levantei investimento, lancei um produto global. No dia do nosso lançamento, fomos destaques em todas as lojas da App Store. Tipo, tudo estava dando certo, menos os resultados e o mercado. O mercado jogava a gente para baixo, porque a gente estava realmente num setor difícil na época. Mas, empreendi, falhei, tive que aprender a largar a mochila, botei grana própria, voltei depois do Vale para o Brasil, apanhado de ter empreendido em várias iniciativas, pensando que eu não deveria ter saído do mundo do software, mas aí, depois de um tempo, acabei entendendo que essa era a parte da jornada. Isso de ter sido investidor anjo, ter tido uma empresa, criado outra, startup, captando o Vale, quebra, etc. Me deixou com alguma experiência, acabei virando vice-presidente da B Startups, Associação Brasileira de Startups. E, depois de um tempo, os exits começaram a aparecer. Isso me empoderou, de certa forma. Tive a oportunidade de virar presidente da B Startups e fui por cinco anos presidente da Associação Brasileira de Startups. E aí, eu vivi, eu acho que, para dizer um pouco de quem eu sou, empreendedor é um empreendedor que viveu grande parte dos agentes do ecossistema. Então, eu estava na formação de comunidades, eu estava ajudando empreendedores, eu estava entendendo o investimento anjo, eu estava fazendo o investimento anjo, começando a ter saídas. E a minha pegada sempre manteve esse coração lá de trás, um empreendedor que sabe que o dia a dia é mais difícil do que o que a gente vê nas redes sociais. Mas sabe que empreender é uma atividade muito solitária, apesar de você ter um baita time, um monte de gente. Empreender é difícil, porque... É solitário. Todo mundo te pergunta, e aí, como é que estão as coisas? Você vai falar o quê? Então, é meio que o palhaço que tem que rir quando, às vezes, ele está triste. E só ele sabe a real situação. Só ele sabe. Então, depois de passar por isso, cara, e ver alguns empreendedores que eu consegui ajudar tendo resultado e percebendo que a gente foi fundamental na história dele, eu entendi que essa iniciativa de empreender é realmente uma loucura e quem decide fazer isso não é bem da cabeça, não. E que, para mim, é melhor ficar por trás do balcão, por trás da mesa, ajudando essa galera, porque é uma jornada que não é fácil. Então, hoje eu estou com 39 anos, sou fundador do Investidores VC. A gente tem um foco muito forte em ser founder first, founder friendly. Então, a gente gosta de estar próximo desse empreendedor, pensar como ele. A gente gosta de falar que a gente senta na mesma cadeira do empreendedor. Então, por mais que a gente seja do borde dos investidores, cara, aquele empreendedor pode confiar em mim, porque foi o que a gente escolheu como caminho. Você pode fazer de qualquer forma. Você pode olhar um pouco mais para os investidores, um pouco mais para você, etc. Porque você não pode ficar mudando muito esse mindset. Então, quando a gente escolheu que, cara, eu quero ser reconhecidamente o maior investidor anjo do Brasil e o que mais apoia, o que senta junto do lado desse cara, se você muda isso, em algum momento, você perde todo o legado que você construiu. E a confiabilidade, a confiança, a reputação para o investidor é praticamente tudo. É isso. Então, eu me considero um empreendedor, um cara que investe com cabeça de empreendedor, que construiu um ecossistema de investimento para ajudar os empreendedores, que ensina investidores a investirem com a mesma cabeça empreendedora que eu. E isso tem mostrado um resultado legal. É um jogo de longo prazo, mas empreender é uma maratona. Então, acabei voltando a empreender. Então, por mais que eu quisesse ficar do outro lado da mesa, o Investidores VC foi crescendo. E aí, o que era só eu, foi virando outro time, foi virando sócios. Hoje, somos 13, 14 pessoas contratando agora. Captamos 2,5. Quando você começou lá atrás, não era essa a ideia? Não, não, não. Quando eu comecei lá atrás, eu só queria fazer um curso e ganhar uma grana. E aí, eu pensei, será que tem gente que quer aprender como eu faço investimento anjo? E foi até um empreendedor que eu acabei investindo depois, que foi o motivador para isso, essa história legal. Eu estava em BH e eu estava conversando com os meus amigos. Na época, o Gestão 4.0 já tinha lançado a imersão e estava dando um super sucesso. Era a segunda ou terceira edição deles. Final de semana, juntando a galera, ensinando como fazer uma revolução na sua gestão, etc. Eu peguei aquele formato e falei, e se eu fizer isso para o mundo do investimento anjo? Bati na pauta dos meus amigos lá. Falei, Alfredo, TG, Tony, Nardon, vou copiar vocês. É isso, estou te avisando logo. Aí eles falaram, se você vai copiar, então você vai ter. Eu falei, não, não vou copiar o G4. Sim, só o formato. Aí eles, então vamos embora. Falei, vamos nessa. E aí eu comecei, cara, com essa ideia, falando com alguns amigos, o Bruno Romano, que é um comediante, amigo meu lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, chegou para mim e falou, eu estou vendo que você está nesse movimento de começar a querer criar um curso, alguma coisa sobre o investimento anjo. Eu estou percebendo. Eu falei, é. Ele, você não pode esquecer de fazer a foto da garagem. Aí eu, foto da garagem? Ele é. Você tem que ter uma foto para você mostrar onde tudo começou, porque lá na frente você vai ver como é que ela é importante. Boa, boa. Eu estava em BH e aí eu estava com um grupo de empreendedores e aí eu fiz uma foto na cabeceira da mesa, assim, com um monte de empreendedores, porque naquele papo ali a gente estava falando sobre a possibilidade de fazer um curso para ensinar a galera a investir. E aí eu postei, marquei lá, cara, hoje está começando uma ideia nova, uma iniciativa nova para eu ensinar a como que eu me relaciono com esses empreendedores, por que eles andam perto de mim, como que a gente pode ajudar eles e como é que você pode investir neles e se dar bem também. Eu tenho feito isso nos últimos 10 anos. Essa foda garagem não só teve esse efeito psicológico para mim, como um dos empreendedores que ela vai lá, que era o Pedrinho da Beg, chegou para mim e falou, ô, gostei desse trem aí? Quero fazer. Falei, ué, vamos embora? Vamos nessa. Ele, tá bom, vou te mandar mensagem. Eu, ah, legal. Aí eu já saí dali com alguma validação. Falei, pô, tem gente interessada. Tem demanda, tem demanda. Passa três dias, o Pedrinho da Beg fala, cadê o site para me cadastrar? Tinha site? Lógico que não. Aí eu, ah, veja bem, ainda estamos testando alguma coisa, não sei o que. Ele, tá bom, então manda só o link para eu pagar. Cadê que eu tinha link? Não tinha nada. Aí eu, ah, veja bem, não sei o que. Ele, tá bom, presida, já entendi. Você ainda está em construção, sou empreendedor, estamos juntos. Manda a conta da empresa, não sei o que. Eu falei, pode ser a conta pessoal. Aí ele, cara, manda logo o CPF. Eu mandei o CPF e ele pagou. Eu não tinha nem data do curso. Nada, zero. Nada, zero. Só quando eu vendi o primeiro, eu falei, agora eu tenho que fazer o curso. Então, ele me colocou para executar. A demanda puxou. Quando o mercado puxa, mesmo quando você está completamente despreparado, tem alguma coisa ali. E aí eu falei, cacetada, sem ter nada pronto, esse cara já decidiu pagar, o dinheiro está na minha conta. Eu não estava com muita grana na época. Aquilo foi ótimo. Eu falei, agora eu tenho que correr atrás de outras três, quatro, cinco pessoas. Se tiver quatro pessoas lá, eu já faço esse curso. Já foi, já foi. E, cara, é impressionante, porque, cara, você planeja. Você tem o conteúdo, você tem a vontade, você tem a imaginação, tem a ideia e tal. Mas nada é mais forte do que alguém falar assim, eu quero fazer, está aqui o dinheiro. Acabou. Validação é venda. Acabou, acabou, acabou. Mas é um negócio interno, né? Alguém pagou, falou assim, eu quero fazer. Isso. Meu irmão, você fala assim, parece que é um senso de responsabilidade, alguma coisa assim. Já era. Nem que eu quisesse voltar atrás, agora já era. Eu vou ter que fazer. Acho que é bem isso que aconteceu. É, é. E no final do dia, cara, o ser humano tem algumas fraquezas em que ele acha que ele precisa de aprovação das pessoas para fazer o que ele acredita. E não é uma falta de coragem. É inerente ao ser humano. Então, no final do dia, a gente precisa que alguém fale para a gente o que a gente já sabia. E aí, quando ele fez isso, o cheiro que eu tinha foi comprovado. Eu fui para cima das vendas, comecei, aí eu me senti obrigado a fazer isso. E aí eu fui para o Instagram, comecei a divulgar e eu enchi a turma. Botei lá oito, nove, dez pessoas na primeira turma, fiz 100 mil reais em um final de semana. E não tinha time, não tinha estrutura, não tinha site, não tinha nem nota fiscal. Tinha PPT para apresentar, não tinha nada. E aí eu entrei na sexta-feira com pouca grana, saí na segunda-feira com 100 pau na conta. Falei, está de sacanagem. Eu tinha que estar fazendo isso há muito tempo. Há muito tempo. E aí eu falei, beleza, próxima turma daqui a 60 dias. E eu enchi a segunda turma. Aí eu falei, zerei. Em um ano, milhão na minha conta. Pronto. Terceira turma, cadê a demanda? Era reprimida, né? Então, sim, eu tinha pessoas que queriam fazer isso. Mas aquelas pessoas que pagariam só porque já acreditavam, confiavam em mim, tinham limites. Quando eu fui fazer a terceira turma, opa, deu mais trabalho. Aí na quarta eu tive que planejar melhor. Mas para planejar melhor, talvez eu tenha que botar um pouquinho de marketing. Talvez eu tenha que ter alguém fazendo umas fotos legais. A profissionalização. Aí você profissionalizou. Aí, peraí, amor, não dá mais para ser no seu CPF, na sua conta. Tem cliente pedindo nota fiscal. Ah, caramba, peraí, abre empresa. E registra de marca. Aí você começa a empreender. Ou seja, o que você acabou de explicar é o MVP. Você acabou de explicar, na prática, o MVP. Mas o MVP é a arte sutil mais linda que já inventaram, cara. Porque não é fácil você descobrir o MVP ideal. E muitas vezes você não cria o MVP ideal. Você só faz alguma coisa. Mas o MVP, o mínimo produto viável, é talvez a arte mais fina que um empreendedor que vai passando por muita coisa aprende no final. É como você descobrir coisas colocando a menor quantidade de caloria, de esforço possível. Então, esse foi o esforço que eu fiz e que não... que era pequeno na época, mas que trouxe muita prova. O que você pode fazer com o menor esforço que vai trazer a maior quantidade de resultado, de validações, de evidências possível? E eu amo empreendedores que, pelo contrário, não têm vergonha de um MVP, mas têm orgulho de quando o que eles falaram e validaram. Eu quero te fazer uma pergunta nesse sentido. Eu quero te fazer uma pergunta nesse sentido. Antes, só avisar aqui para a turma, a gente está num cenário diferente. Aqui tem uma nuvenzinha aqui do nosso cenário. Essa nuvem é da Facilite Contabilidade, que a gente está cedendo o Projac deles aqui, o Estúdio. A gente está em outro cenário. A turma da Facilite também é uma startup de sistemas contábeis e contabilidade. Está cedendo aqui para a gente esse espaço. Obrigado, turma da Facilite. Está aí ajudando a gente. Obrigadão. Cara, você falou várias vezes na tua introdução que eu fui captando uma questão interna de inteligência emocional. Eu fui para o Vale, aconteceu isso e isso, voltei meio que assim, rabinho entre as pernas e tal. E a gente conversou um pouco sobre o MVP nesse sentido. Você acha que a maior dificuldade do MVP é interna, do cara que está por trás de ter uma vergonha, de necessidade, validação, não do produto, mas dele mesmo, de ser perfeccionista. E eu falo por mim, que eu era, antes de conhecer startup, eu era um cara perfeccionista. E aí fui me conhecendo. Por que eu sou perfeccionista? Porque eu tenho vergonha de alguém me criticar. É isso. É simplesmente isso. Por que você não faz MVP? Porque você tem vergonha de alguém te criticar. Você acha que é isso? Eu acho que é, cara. Eu acho que tem uma vergonha da crítica e também tem uma certa estrelinha que a gente gosta quando a gente coloca alguma coisa bem acabada para fora. Sim. Que no final das contas é a vaidade do mesmo jeito. É, que no final são pequenos traumas de que você gostaria que o seu ego tivesse sido massageado naquele momento e aquilo vai te formando. Eu sou meio espiritualizado em alguns sentidos e gosto de algumas coisas, sejam verdades ou não, que a gente não controla, astrologias, etc. E eu sou virginiano. E eu sou aquele virginiano real, quando o assunto é o que eu coloco para o mundo. Eu gosto de mostrar acabamento, storytelling, bem feito. E isso me atrapalha nos MVPs. Ao mesmo tempo que é uma habilidade, porque tudo que você shippa, tudo que você bota para fora sai com um jeitinho gostosinho, dá vontade de tirar foto no Instagram e morder. Mas ao mesmo tempo isso cria na gente uma obrigação de lançar alguma coisa que demora mais. Eu acho que sim. Eu acho que tem muito a ver com o emocional, eu acho que tem muito a ver com um pouquinho de vergonha, eu acho que também tem uma questão que é muito gostoso quando você tem uma ideia na sua cabeça e você está louco para fazer ela. Então você quer fazer do jeito que ela veio. Você não quer dar um passo para trás e falar legal, eu quero fazer isso, mas antes eu vou fazer um rascunho no WhatsApp. Não, você está louco para construir aquilo. Então construir é gostoso. E você vai contar aquela ideia para alguém, quando alguém fala que a sua ideia é linda, você adora. Mas quando alguém fala assim, eu acho que eu faria desse jeito, você fala assim, esse feedback eu não aceito não. É, não é. Beleza, não é interessante. É uma boa ideia, só que você não vai executar daquele jeito. É, mas no final desse momento você não queria opinião, você queria só a massagem no ego para alguém que falasse a sua ideia maravilhosa. Sim. E enquanto que talvez a melhor massagem no ego seria você realmente ir atrás de alguém que começasse a pagar por aquilo, começasse a usar aquilo. Não é fácil, cara. Não é fácil, mas eu acho que isso também é uma questão de maturidade. Quando a gente é mais jovem, a gente deixa o ego falar mais alto, a gente precisa provar para o mundo muita coisa. E aí quando você vai ficando mais velho, não, você começa a ter mais paciência, a aceitar alguns erros, a ver que você não é imortal, a entender que o sucesso é o conjunto de pequenas falhas também. Então eu acho que a maturidade do empreendedor e a maturidade como ser humano também vai abrindo espaço para você fazer MVPs mais eficientes. Você não tem mais vergonha de testar. Mas sim, eu acho que é puramente emocional, mas também técnico. Porque ninguém me ensinou a fazer MVP, eu tive que aprender vendo os outros e eu tive que fazer MVPs ruins para começar a fazer MVPs legais. Então também tem um quê de que empreender não se ensina. A gente lê os exemplos, Dropbox lançou a startup dele fazendo um vídeo e as pessoas adoraram tanto o vídeo que se inscreveram numa newsletter e aquilo ali deu tanta gente acessando que os investidores quiseram colocar grana e deu tudo certo. Tenta fazer igual. Entendeu? Ele só é uma inspiração, entendeu? É um ponto fora da curva que vai ali de um exemplo, mas na prática é pode. E aí a gente fica tentando buscar os exemplos, mas leva tempo até você entender o que é validação de verdade. Então eu gosto disso, mas eu acho que a gente é pego justamente por essas vaidades, medos, inseguranças e vontade de construir alguma coisa inerente para o empreendedor, mas que depois de um tempo ele começa a aprender que é mais fácil ele ter validações e resultados do que ele ter o projetado na cabeça dele sendo construído por um tempo muito maior do que deveria. E nessa linha, como é que você avalia o empreendedor, o time de founders? Você deve ter lá um monte de métrica da startup, mas tem uma avaliação hard skill e soft skill também dos founders. O que você procura ali? Na hora, acho que a parte mais importante é, tecnicamente, você sempre vai procurar, a grande verdade é a seguinte, alguns negócios, alguns times vão ter que ser muito aplicados tecnicamente porque o modelo deles exige isso. Alguns outros desafios é a execução acima de, talvez, de desafios técnicos. Mas, inevitavelmente, qualquer negócio, um que comece super health tech, científico, ou hardware que exige engenharia pura e etc., ou sais, que o cara começa fazendo um serviço simples como um cartão, que você tem descontos em restaurantes, um clube, que não exige tanto tecnicamente, é mais operacional, inevitavelmente, quando ele cresce, eles vão ter as mesmas complexidades de negócios para o negócio crescer. Mas, o maior desafio que mais vai puxar esse cara é se ele encontrou uma veia no mercado. Então, o que eu procuro são empreendedores que procuram essas veias, times que têm essa busca pela veia, porque, senão ele entra naquele primeiro papo que a gente estava tendo do MVP. Ele só quer construir alguma coisa que ele acha que ele tem que construir. Então, hoje em dia, eu procuro empreendedores que têm menos a vaidade do que está construindo, menos a certeza do que está fazendo e mais uma vontade insana de descobrir algo muito grande. E você percebe isso conversando com o time de fundadores e entendendo se esses caras já realizaram alguma coisa juntos, se eles já têm uma história juntos, se eles já quebraram ou construíram coisas, se eles estudaram juntos. E o que eles fizeram enquanto time? Eles são um time, e eu gosto de fazer muito paralelo com o futebol porque quantos campeonatos esses caras já jogaram juntos? Eles sabem as habilidades um do outro. Quando um não está jogando muito bem e o outro compensa, eles mudam a posição de jogador principal em partidas diferentes? Ou é só o CEO que é aquele cara e todo mundo diz assim, senhor, e segue ele? É claro que ele tem que ser o líder, o visionário, o cara que dá o ritmo, o cara que contrata certo, mas se é um time de futebol, você não tem que ter um lateral excepcional, você não tem que ter um zagueiro, um goleiro que segura a onda, então eu procuro times completos. Eu gosto muito de falar que a gente fala muito sobre a importância do time e é real. Só vence o time, o mercado tem que ser bom para o negócio dar certo, mas times bons procuram bons mercados. Essa mira laser no resultado faz com que esse empreendedor que não está em um bom mercado procure isso incessantemente. Então, no final do dia, você tem que encontrar empreendedores que tenham experiência juntos, que joguem bem, que sejam equilibrados, que sejam protagonistas em momentos diferentes, mas que sejam todos eles muito direcionados a essa busca por crescimento. E não dá para explicar isso e não dá para colocar quais são as evidências disso porque o Pedro Sorrentino tem uma frase muito legal, cara, que eu gosto. Eu ajudo empreendedores que são inevitáveis. Ele chama de Inevitable Founders. E a palavra inevitável é incrível porque tem alguns caras que você encontra e você percebe isso e fala é inevitável que esse cara vai dar certo. Sim, tem uns caras que a gente conversou isso. Se esse cara vender picolé, eu vou botar grana na mão dele porque ele vai dar um jeito de isso aqui explodir. E aí não dá para dizer se às vezes ele é inevitável porque ele é um gênio, às vezes ele é inevitável porque ele é um baita de um líder, às vezes ele é inevitável porque ele trouxe um time muito experiente, às vezes ele é inevitável porque ele escolheu um mercado e teve coragem de entrar naquele mercado. É uma combinação de fatores. É como se startups fossem conjuntos de super-heróis aonde cada super-herói vai ter um poder diferente. Você nunca vai dizer qual é o poder melhor e eles combinados conseguem se ajudar. Tipo, o Quarteto Fantástico é melhor do que o Avengers? A Liga da Justiça é melhor do que o Universo, X, Y, Z. Mas quando você tem os irmãos ativados, eles se transformam em alguma coisa e ajudam. E aí tem o Superman que é o poderosão, mas a Kriptonita ferra ele. Então, como definir quem é um super-herói? Super-herói é quem tem super-poderes. Times bons são times onde esses sócios têm super-poderes completamente diferentes de outros times, mas juntos, aquilo ali se torna uma baita de uma Liga, um baita de um Avengers. Então, é um feeling, é técnico, é acompanhamento, mas principalmente, conhecer profundamente esses caras para descobrir quais são os poderes que ele tem. E muitas vezes, os poderes não encaixaram. Os times não encontraram coisas que realmente façam sentido para o outro. Eles não vão conseguir enfrentar os inimigos com aqueles poderes combinados, mas muitas vezes eles vão descobrindo caminhos, trazendo gente nova, se reinventando. A sacada é essa também. Esse cara, ao buscar incessantemente alguma coisa, ele precisa se reinventar enquanto ele não achar. E eu acho que é isso que eu procuro nesses caras. Não tem fórmula. É tempo, acompanhamento, experiência, ou já ter feito vários, feeling. com certeza, com certeza. Cara, tem uma pergunta que eu faço para muitos investidores que eu acho que a resposta é muito tênue e eu queria ouvir a tua opinião. Você está chamando os caras de super-heróis. Então, a pergunta é, o empreendedor, por natureza, ele tem que ser muito seguro. Ele tem que ter confiança porque ele vai enfrentar um monte de coisa. Se ele desistir fácil, acabou. Mas ao mesmo tempo, ele não pode ser arrogante. Como é que é esse ajuste fino entre essa segurança, mas sem ser arrogante? Ele tem que ser coach, ele tem que ouvir, ele tem que... É, e ao mesmo tempo, ele tem que ser a pessoa que está ali, matar no peito. Eu não sei a resposta certa para isso porque eu acho que você precisa de uma certa arrogância de matar no peito às vezes. Às vezes, você tem que defender o teu time, às vezes, tem que defender o teu negócio frente a outros. eu acho que como tudo na vida, cara, esse cara vai ter que vai ter que saber quando vestir uma roupa e quando vestir outra. É uma sabedoria difícil. É uma sabedoria difícil. Vai ter momentos no seu time em que você vai ter que ser o cara um pouco mais duro, vai ter momentos no mercado que você vai ter que bater no peito, vai ter momentos que você vai ter que saber que você tomou uma porrada e você tem que ser mais arrogante do que gentil. Boa. Essa talvez seja uma daquelas perguntas que eu vou responder para você tomando posicionamento e não ficando muito em cima do muro. Você tem que ser mais arrogante do que gentil. Boa. 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 Todos os outros que eu perguntei foram mais para cima do muro e mais para o segurança sem ser arrogante. Você tem que ser um pouco mais arrogante, só que você tem que ser arrogante com amor. Sem ser filha da puta também. Também não é nesse nível. Você tem que endurecer sem perder tenura. É boa. Foi mais poético que eu. isso. Cara, o que é o vira-lata caramelo nessa linha aí? O vira-lata caramelo é a essência do empreendedor brasileiro. O vira-lata caramelo é aquele cachorrinho bacana que sobrevive, que não tem perrengue de dormir num canto, mas que gosta de comer comida boa, que sabe o que é um carinho, que quando encontrar um dono legal vai ficar com ele por rei da vida, que vai defender esse cara e vai latir. e se é um vira-latinha e algum outro bicho chega perto do bebê daquela família, ele vai entrar na frente e vai rosnar. Mas ele é dócil, ele se adapta, ele é mestiço, é diverso, ele é a representação dos cruzamentos inevitáveis da vida, mas principalmente ele é aquele cara que vai continuar sendo um cachorro feliz com pouco custo porque ele não precisa de todo o tratamento e banho e tos, etc. Ele não foi geneticamente modificado, então ele não vai ter problema de respiração como um bulldogzinho. O vira-lata caramelo é o empreendedor brasileiro que não está na Faria Lima, que não é amigo dos VCs, que não tem sobrenome famoso, que não tem família política, que não sei o quê, mas ele é o Everett Joe, ele é o brasileiro normal, ele é o cara que às vezes está fora do centro, mas que contra tudo e contra todos ele está conseguindo fazer alguma coisa. Quando a gente analisa o ecossistema brasileiro de startups, fica evidente que tem um pareto nisso aí, a quantidade de capital que é colocada em empreendedores que passaram por universidades americanas, que já foram investidos por VCs ou que vieram do mercado financeiro ou que são muito bem conectado com pessoas ricas, eles captam muito mais grana do que 90% dos brasileiros. Recentemente no LinkedIn teve um post meio controverso de um super empreendedor que eu admiro para caramba, mas que o irmão dele montou um negócio que virou um unicórnio. E aí ele colocou uma listagem lá de como você tem que captar investimento. Ele falou muitas verdades ali, ele está certo em muita coisa. Ele só errou numa parada que é você tem que fazer reunião com os super co-founders para pegar feedback deles e introduções. Quem consegue marcar uma reunião com super co-founders se você está no interior de Santarém, entendeu? Se você está em Campina Grande, não é o mesmo jogo. Não é o mesmo jogo. Então, o Brasil como país não entrega as mesmas oportunidades para todos os empreendedores e é natural. A gente tem uma geografia gigantesca, as cidades, o Brasil fora das capitais é outro Brasil, outro Brasil. Dentro das capitais você já vê diferenças. Com certeza, com certeza. Então, no final do dia, eu acho que a gente tem que entender que o maior ativo do Brasil é essa diversidade, é essa geografia. E se você não está preparado para buscar essas oportunidades, você está excluindo tudo que pode ser bom, mas que não aparenta ser tão sexy ou ser tão... tanta certeza. Eu acho que o cachorro caramelo é essa representação do empreendedor que nasce em qualquer lugar, que pode ser um baita de um dogão e de um parceiro de vida e que se você cuidar bem dele, ele vai cuidar bem de você também. E eu acho que a gente tem que estar atento a isso, cara. Quanto mais empreendedores a gente descobrir fora do eixo, mais a gente está fortalecendo o ecossistema como um todo também, que é uma coisa que a gente não faz naturalmente. Pensar como que a gente pode diminuir esse gap entre excelentes empreendedores que estão subindo uma escada rolante ao contrário, sem apoio, sem dinheiro, às vezes até sem talentos próximos a ele. Sim. Mas isso é Brasil. E se esse cara conseguiu vencer nesse ambiente, ele vai vencer qualquer merda. Então, por que pegar o cachorro de raça, bonitinho, pedigree, podado, etc., larga ele na rua, irmão? Já era, morreu. Então, quem sobrevive mais? O mais forte, bonito, de raça, etc., ou o que se adapta mais rápido? O que se adapta. O que se adapta. Então, eu sou Darwin na cabeça. Para mim, evolução, teoria da evolução, entendeu? Não, é o mais forte que sobrevive, é o que se adapta mais rápido. E para mim, o caramelo, o cachorro caramelo, é o que se adaptou. É sensacional, cara. Acho que depois dessa definição do cachorro caramelo, vale uma curtida no nosso podcast, uma inscrição no canal, porque essa é sensacional. Essa daí é para comentar agora. É para comentar agora. O que você acha? Cachorro caramelo. Se você assistiu aí, digita cachorro caramelo. É isso. Cachorro caramelo. Amuri, aproveitando, onde é que a turma te acha? Investidores VC, redes do Amuri, para a gente aproveitar aí, para a galera já te curtir também, se conectar contigo. Bacana. O jeito fácil para a galera se conectar é procurar por Amuri Pinho. Então, eu estou Twitter, Instagram, YouTube, no podcast também. Se as pessoas forem no podcast lá, qualquer plataforma, e colocar Amuri Pinho, vão achar, além desse episódio também, os nossos podcasts. Então, eu gosto de fazer conteúdo e já fiz muito conteúdo, muito conteúdo. Tenho blog, escrevi para cacete. Hoje, eu estou um pouco mais parado, porque eu estou dedicando muito tempo para o Investidoras VC. Mas, eu estou voltando em breve com um projeto legal aí, cara. Não pode revelar ainda não? Posso, super posso revelar. Estou há dois anos escrevendo um livro chamado Métricas Importam. E é um livro para ajudar empreendedores desmistificando isso e ajudando eles de ponto de vista prático colocar o negócio um pouco mais nos eixos. O Cachorro Caramelo, ele não teve um lugar para aprender isso. Ele está fazendo. Ele só está ali, executando. Só quando ele bate lá no investidor, ele começa a ter uma surra de perguntas e questionamentos, às vezes de coisas que ele não estava nem mapeando lá atrás. E, às vezes, é mais simples do que parece. Então, Métricas que Importam é um livro para ajudar qualquer negócio digital a se transformar num negócio real a gerar grana, a dar lucro, a você acompanhar isso do jeito certo. Então, além dele falar sobre OKR, Smart Metrics, Dashboards, modelo do Dave McClure, de Arne, de Acquisition, Retention, Referral, além disso tudo, ele tem as métricas por modelo de negócio. Então, Drop Shipping, E-Commerce, SAIS, Infoprodutos. Então, eu peguei as métricas de cada um desses. Que show. Muito legal. E depois tem a segunda parte do livro. Então, ele é dividido em três partes. Uma intro, a parte de métricas por modelo de negócio e depois por áreas de atuação. Métricas para o financeiro, métricas para o CS, métricas para growth, métricas para o marketing. Foi no detalhe. Eu fui muito no detalhe. Eu estou há dois anos fazendo esse bicho. Porque a primeira parte do livro todo mundo vai ler, porque ela é uma história. Eu mostro como que as métricas me ferraram, como que eu construí um produto foda que falhou miseravelmente por culpa da falta de métricas. mas depois ele é uma referência. Então, você não precisa ver todas as áreas da empresa. Se você é um growth, você vai ver o seu capítulo de growth. Se você tem um modelo de dropshipping, você vai ver um modelo de dropshipping. Então, não existe essa referência hoje e eu ajudava muitos meus empreendedores com isso. E quanto mais eu construía conteúdo para eles, Amor, estou com uma dúvida nisso aqui. Aí eu fazia um negócio legal, fazia um vídeo. Eu falei, cara, por que não tem um lugar onde esse cara pode digitar assim? Sensacional. O que é LTV? O que é CAC? Como é que eu calculo um CAC? Por que isso importa para mim? Por que CAC importa para mim? Me dê exemplos de empresas nesses segmentos que usam CAC para me dizer, qual é a média do CAC de uma empresa dropshipping? Então, entregar referências para esse cara saber o norte. É isso que o Métricas Importam é. E aí a gente vai... O livro está escrito, eu estou na parte de finalização e agora eu vou começar a colocar a parte desse conteúdo. Então, a gente vai ter um podcast de apoio também, tem uma newsletter que vai apoiar. E a ideia é que seja uma comunidade gratuita, aberta para founders, empreendedores e empreendedoras sobre métricas. Onde eles vão tirar suas próprias dúvidas, onde eles vão ajudar uns aos outros, e é onde a gente vai ter um baita do conteúdo digital, impresso, podcast, news, etc. Para ele consultar essas métricas sempre que ele tiver dúvida. Incrível, já estou curioso para conhecer esse conteúdo. Então, vai ser aberto, digital. Super aberto, digital, gratuito, vai ser bacana. E aí, o livro saindo sim. Aí o livro vai ser vendido, etc. Mas o projeto é maior do que esse. O projeto é o seguinte, o livro é um braço. O livro é um braço. O livro organiza e consolida, mas o ideal é que a gente construa algo que possa ser realmente útil, para qualquer um, de qualquer lugar, entendeu? Show de bola, show de bola. Turma, bate papo com a Múria, que está tão bom, mas tão bom, que a gente teve que fazer parte 1 e parte 2. Então, a gente vai cortar esse podcast aqui agora, que deu mais de uma hora de papo, com muito aprendizado, e semana que vem sai o próximo. Então, se você está acompanhando aqui nessa semana, relaxa, semana que vem vai sair o próximo. Se você está acompanhando um pouco depois, o link da parte 2 já está aqui na descrição de onde você está ouvindo.